Obrigado pela oportunidade, para mim é um prazer, de alguma forma, poder ajudar no projeto. Eu sou o Jairo Rosenblit, hoje eu sou o presidente da Logitech no Brasil. A Logitech é uma empresa suíça, ela tem cinco divisões de negócios, ela tem uma divisão famosa, que é mouse, teclado, webcam, headset, mas a gente tem a divisão de games, que cresceu muito também, uma baita divisão. A gente tem a divisão de música, caixas de som Bluetooth, áudio, com a marca Ultimate Years e Jaybird. A gente tem a divisão de videoconferência, que cresceu muito também para economias com viagem, com trânsito. Então tem a divisão de videoconferência e a gente tem a divisão de casa inteligente, automação residencial. Mas contando um pouco do Jairo, antes de chegar nessa posição, eu passei por vários desafios. Trabalhei em empresas como Gillette, como Kodak e me especializei em fazer startups, começar empresas do zero e montar a empresa para trazer para o mercado. Então é o caso da Logitech, eu comecei a empresa tem oito anos da minha casa e hoje aqui a gente já tem quase, sei lá, mais de 100 pessoas trabalhando dentro da operação. Fiz faculdade de administração, tenho diversos cursos e eu acho que o principal ponto para dar alguma dica e para ajudar no projeto que eu poderia citar seria alguns pontos. Primeiro, hoje eu vejo que as pessoas, uma grande arte, a gente brinca aqui internamente, que é que a comunicação é uma grande arte. Às vezes você está numa sala e você fala A e um entende B, outro entende X, outro entende A minúscula. É impressionante como as pessoas têm dificuldade de se comunicar e têm a dificuldade de talvez entender o outro, de se expressar bem. Às vezes o outro não está num bom momento, às vezes ele tem que falar uma mensagem mais homogênea porque está um grupo, então como se comunicar e como querer interpretar a informação é uma coisa que é muito importante hoje em dia e hoje a gente está sendo bombardeado de informações. Então de todos os lados tem muita informação, então como se comunicar é uma arte aí no mundo dos negócios e no pessoal também, ainda mais às vezes é mal interpretado o WhatsApp, a pessoa está correndo, escreve, já é motivo de criar uma encrenca por causa de uma besteira. Então eu trabalho muito com a parte de comunicação.